Olá, povo de Deus, estamos de volta. Está no ar mais uma 15 horas. Palavra das 15 horas. Sou o pastor João Guimarães e venho aqui revelar uma palavra ao teu coração nesta tarde de hoje. Hoje estarei com o segundo vídeo de Gênesis 18. Foi feito um vídeo ontem, Gênesis 18, e hoje estarei prosseguindo na mesma linha, ontem nós falamos um pouquinho, em Gênesis 18, verso 1, e agora pretendo seguir um pouquinho mais a lei. Começa assim, Gênesis 18, versículo de número 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis três homens, de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda à terra. Versículo 3. Queridos irmãos, o verso capítulo 18 de Gênesis fala sobre o nascimento do Isaac e a destruição de Sodoma e Gomorra. Num calor grande do meio-dia, no sol ardente do meio-dia, aparece Deus para Abraão, e Abraão estava sentado à porta da tenda. Abraão faz uma recepção ali, para Com, porque, haja vista que não é a primeira vez que Deus aparece a Abraão, de uma forma teofânica, ou seja, apresentando, Deus apresentando o homem de uma forma física, como se fosse materializando, isso chama na teologia como teofania. E aqui aparecem esses três homens, ou esses três anjos, ou um poderia ser o Filho de Deus. Nós não temos muito aonde pegar para fazer afirmativa, mas o que fica entendido e fácil para a gente prosseguir com a leitura, que era o próprio Deus falando com Abraão. Isto que fica mais claro, e aqui a gente não corre risco de forçar o texto nem contexto. O que me chama a atenção aqui para esta tarde, as 15 horas, eu quero te pedir, visita nossas redes sociais, visite nosso Instagram, nosso Facebook, perfil, nosso perfil Facebook, e também o nosso YouTube. Você vai me encontrar nesses lugares com pr.joaonguimarães. Então você vai dar o joinha lá, e vai nos acompanhar, nos seguir, aí ouvindo sempre a palavra de Deus. E nós estamos no ar todas sexta, toda segunda e sexta, todos os dias, transmitindo uma palavra ao teu coração. Queridos irmãos, a recepção calorosa de um anfitrião, indiscutível, incomparável, Foi o primeiro diferencial que a gente se encontra aqui. Porque se uma pessoa é um bom recepcionista, é um anfitrião de ponta para os seus visitantes, os seus estrangeiros, os amigos que chegam à sua casa, muito mais quando chega alguém celestial. E eu quero, nesta introdução, dizer que Deus, ele é especial. E nós precisamos investir na recepção da presença de Deus em nossas vidas. Às vezes a pessoa recebe a presença de Deus, ele é até revestido da presença de Deus, Ele às vezes adquire até o dom de línguas, ele às vezes adquire até o dom da profecia, mas ele vai se esfriando e ele vai se deixando como se isso já não tivesse mais valor. E a palavra de hoje é para te aconselhar, isso é um conselho do céu. Continue recepcionando, recepcionando a presença de Deus. Para isso, precisa ser notório, para isso precisa ser sensível à presença de Deus. Precisa entender, é como você, talvez na sua psicologia, talvez na sua sensibilidade de profissionalismo, você consegue detectar quem é bom e quem não é bom na sua vida. Tenha essa perspectiva também na presença de Deus. Faça como aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus, quando eles estavam ali preocupados, conversando, o texto sagrado diz que eles estavam tristes, quando de repente aparece ali um andarilho no meio deles, um pelegrino, caminhando com eles, mas começaram a conversar com eles. E aí eles dão declarações lá na frente, que era o próprio Jesus ressuscitado, que esteve com eles, e após partir o pão na casa deles, Jesus, quando Jesus se separa deles, eles fazem um comentário um com o outro. Não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Então, essa sensibilidade é que ela precisa viver constantemente dentro da nossa vida. É este arder da presença de Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade, que agora Deus está aqui. Valorize os trabalhos da igreja, valorize a palavra de Deus, valorize um vídeo como este, que eu estou ministrando na tua vida, um conselho do céu. Valorize a palavra de Deus, conserva a presença de Deus. Insista para que a presença de Deus não saia da tua vida. Faça como Davi no Salmo 51. E, Senhor, não me tire a presença do teu Espírito da minha vida. Esses dois discípulos disseram ao Senhor, já é tarde, entra conosco, fica conosco. Eles não sabiam, Hebreus 13, diz que, às vezes, não sabendo, hospedaram até anjo. Eles estavam referindo, associando, fazendo o paralelo, trazendo referência a esse texto que eu estou pregando. E, às vezes, aquilo é o caso de Abraão. Abraão já tinha encontrado com o Senhor. Abraão sabia que aqueles três seres não eram seres normais, não eram homens normais, não eram homens comuns. Porque ele tinha esta sensibilidade da qual eu quero falar nesta tarde. Tenha a sensibilidade das coisas que são de Deus e das coisas que não são de Deus. O conselho para você nesta tarde. O que é de Deus, guarda. O que é de Deus, coloca na tábua do teu coração. O que é de Deus, se alimenta. O que é de Deus, tenha zelo. Com as coisas de Deus, valoriza. Investe nas coisas de Deus. Tenha as coisas de Deus. Volte a pregar a palavra. Volte a anunciar a palavra. Volte a profetizar. Dá lugar para o Espírito Santo. Falar pela tua boca. Sai deste anonimato. Deste sossego. Conserva. Insiste. Peça que a presença de Deus continue na sua vida. Não deixe a presença de Deus sair da tua vida, não. O que é que Abraão disse? Olha, não vai embora, não. Abraão, fica na minha casa. Analise a minha vida, disse Abraão. Veja se eu estou em condição de recepcioná-lo. Se lhe faz prazer em vir em minha casa. Então deixe que eu coloque a água para lavar os seus pés, que era o costume dos judeus, na recepção. Deixa que eu mando fazer uns pães. Eu quero dar pão pra vocês. E assim eles disseram. Se é este o teu desejo, faça como você quer fazer. Deus está perguntando nesta hora. O que é o teu desejo para com Deus? Qual que é o teu desejo para com Deus? O que é que você quer fazer para Deus? Faça como Abraão. Abraão fez proposta. Eu quero ser o melhor anfitrião. Eu quero ser o melhor recepcionista. Venha para a minha tenda. Eu quero recepcioná-lo. Eu quero preparar uma água para lavar os seus pés. Eu quero tirar a sua sandália e lavar os seus pés. Isso significa, irmão, o que é que nós estamos fazendo para o Senhor? E o que é que o Senhor está dizendo? Faça, meu filho, como você quer fazer. Faça, meu filho, faça. Se a alegria do teu coração é me servir, me sirva. Se a alegria do teu coração é cantar louvor para mim, cante louvor para mim. Diga para o teu Deus o que é que você quer oferecer a Ele. Diga para o teu Deus o que é que você quer oferecer para Ele. Deus está esperando uma iniciativa da nossa parte. Deus é tão bondoso. Ele vem ao nosso encontro. Ele chega à nossa tenda. Ele visita nós ao meio-dia. E agora ele está aguardando qual é a sua iniciativa para mim. Qual é a sua iniciativa para mim? O que é que você tem a me oferecer? O que é que você tem a me oferecer? Aprendendo com Abraão. Não vão embora, não. Se vocês vieram até aqui, me deu esse prazer de visitar a minha casa. Não vai embora, não. Deixe eu cuidar de vocês. E esta palavra, Deus traz a revelação para mim nessa 15 horas. O que é que nós temos a oferecer para Deus? Deus está esperando a minha atitude. Deus está esperando a minha atitude. Fique com esta palavra. Aguarda só mais um minuto. Eu estarei fazendo uma intercessão pela sua vida. Querido Deus e bondoso Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, pela salvação. Eu quero te louvar, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, pela vida física. Pela vida espiritual. A vida mental. Pela Tua palavra, o qual acabei de ministrar, Senhor. Meu Deus, que ela possa fluir aos corações de todos que ouvirem. Meu Deus, meu Deus, abençoa, Senhor, o operário. Abençoa, meu Deus, o autônomo. Abençoa, Senhor, o profissional liberal. Abençoa, Senhor, a glória doméstica, o diarista. Meu Deus, o empresário, Senhor. Meu Deus, alcança, Senhor. Pai querido, vem fazer proeza, meu Pai. Naquele ponto, Senhor, que o Teu filho chora na tarde desse dia. Naquele ponto, meu Deus, que o Teu filho geme. Senhor, manifesta Teu socorro. Manifesta, Senhor, a Tua ajuda. Seja o Teu nome, meu Pai, glorificado mais uma vez. Na vida dos Teus filhos. Meu Deus, todos, meu Pai, aonde chegar esse vídeo. Meu Deus, alguém abriu por acaso. Possa estar, meu Deus, agora sendo alimentado pela Tua palavra. Pai bondoso santo, aceita esta minha oração, ao qual eu quero registrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.